Vem, Tantareu, Dei Da lua cheia eu sei Uma saudade imensa Vagando em verso eu vim Vestido de cetim Na mão direita rosas Vou levar Olha a lua mansa se derramar Ao luar descansa meu caminhar Meu olhar em festa se fez feliz Lembrando a seresta que um dia eu fiz Por onde for quero ser seu pai Já me fiz a guerra por não saber Que essa terra encerra meu bem querer E jamais termina meu caminhar Só por ensino onde vou chegar Por onde for quero ser seu pai Rodei de roda andei Cansada moda eu sei Cansei de ser sozinha Verso encantado Z Meu namorado é rei Nas lendas do caminho Onde andei No passo da estrada só faço andar Tenho meu amado a me acompanhar Vim de luz e léguas cantando eu vim Vou não faço tréguas sou mesmo assim Onde for quero ser seu pai Já me fiz a guerra por não saber Que essa terra encerra meu bem querer E jamais termina meu caminhar Só por ensino onde vou chegar Onde for quero ser seu pai Lá 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 Lá, 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 Ser seu pão